Senhor presidente, vereadora Paulera, senhora vereadora, vereadora Carina, mesas, vereadores, em nome da Patrícia Aguzini, saudar todos os nossos convidados aqui nesta tarde. Eu primeiro venho lamentar o ocorrido, desejar que aquela população do nosso litoral norte seja assistida pelos governos. Eu acompanhei uma entrevista agora há pouco do governador Tarciso, realmente bastante empenhado lá no socorro às famílias, às vítimas, mas ali tem um trabalho também que precisa ser feito de forma preventiva para que se evite novas tragédias, são tragédias anunciadas aí e que é possível prevenir. Eu quero lamentar também o veto do prefeito ao aumento aqui, a emenda em prol dos professores. Nós, aqui a Casa, apoiou uma emenda do vereador João Paulo Rilo, que tinha dois objetivos, uma equiparar o aumento de todas as faixas dos professores, lembrando que nós tivemos um aumento maior para as primeiras faixas dos professores, e depois um aumento menor, e também para os diretores um aumento menor. E, além disso, também havia uma emenda para que o município pagasse o piso da categoria, algo básico. Não dá para admitir que o município do tamanho de Rio Preto não pague o piso da categoria dos professores. Então, minha solidariedade aí aos professores, ATEM, pelo movimento que está fazendo, eu também sou, acho que a greve é o último recurso, eu sei que os professores também conversando aqui numa assembleia sabem da dificuldade que é fazer uma greve, espero que o governo abra o diálogo e possa conversar aí, dialogar com os professores, no sentido de evitar também que esta greve aconteça. Eu quero fazer uma alerta aqui ao governo, também em relação à empresa WWS, que até este dia, até hoje, não pagou aos funcionários, mais de 1.200 trabalhadores, não pagou a cesta básica, já devia ter sido paga, que era o ticket, e também a participação nos lucros, que era para ter sido pago desde o dia 10. Alguém pode dizer assim, bom, Pedro, mas é um valor, não é um valor tão alto, realmente não é um valor tão alto, mas para quem ganha 1.300 reais, infelizmente um valor irrisório, para trabalhar 30 dias, este valor é significativo. E o que mais chama a atenção, vereador Odélio, demais vereadores, é que quando a empresa começa a atrasar, como já atrasou a WWS, não é o primeiro atraso, quando começa a atrasar ticket, quando começa a atrasar cesta básica, realmente a situação tende a se complicar muito mais ainda. Até porque a gente sabe que tem, a WWS tem vários contratos, principalmente na educação e nos serviços gerais. É um número muito alto de trabalhadores, mais de 1.200 trabalhadores de todos os contratos. E, pelo histórico, quando esses contratos vencem, essas empresas não conseguem pagar os direitos trabalhistas dessas trabalhadoras e trabalhadores. Lamentavelmente, isso tem acontecido ao longo do tempo. Já fizemos aqui inúmeras alertas. Participei de uma CPI, junto com o vereador João Paulo, o vereador Branco, o vereador Rossini, e a gente percebe os problemas que nós temos com as terceirizadas. Então, fica aqui um alerta ao governo. Primeiro, a Secretaria da Educação e os serviços gerais, principalmente, já notificaram a empresa, porque tem que notificar. Não é a primeira vez. E não dá para entender esse atraso. Os valores são pequenos. Se não está conseguindo pagar isso, vai pagar. Daqui a pouco não está pagando o salário. Então, fica aqui, só para terminar, senhor presidente, mais um minuto, fica aqui esse alerta, pedir aos secretários aí, secretários da Educação, serviços gerais, secretários de governo, secretários da administração, por favor, para ficar atento à WWS, que eu tenho a impressão que isso pode ser pior do que está acontecendo. Daqui a pouco pode ter um calote. A gente espera que o governo não permita isso. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto